Olá, nós estamos aqui para convidar você para o congresso que o Ibraer gratuitamente vai oferecer para todos nós que vai começar agora no dia 24 de abril de 2020 e vai transcorrer até o dia 30 de abril E no dia 26 nós vamos estar dando uma palestra, eu às 16 horas e vou revelar um segredo, uma regra e três habilidades para você ter um relacionamento mestre E eu também estarei palestrando no mesmo dia, às 20 horas, no domingo, dia 26 oferecendo a vocês um caminho para irmos em direção ao nosso coração, ao melhor de nós E tudo isso foi baseado em todos os trabalhos, em todos os aprendizados que eu e a Egli tivemos nesse ano de 2019, mas também foi baseado em grandes mestres do mundo inteiro E nós vamos falar sobre muitos desses aprendizados que nós tivemos com essas pessoas Em algum lugar dessa tela você vai ter o link para se inscrever E entrar em um grupo silencioso, você precisa se inscrever nesse grupo para ter acesso a todas as palestras E nós esperamos vocês por lá Até lá!